Fala, fala galerinha, pessoal que acompanha o canal, tudo bom com vocês galera? Galerinha, eu tô aqui passando mais informações a respeito aqui desse detector de metais que eu comprei aí no site da Banggood Canal, sempre a droga Bom galera, dando início aqui ao vídeo, eu quero estar apresentando aqui pra vocês como foi aqui a compra aqui no site da Banggood, desse detector de metais e vou estar mostrando aqui o dia que foi realizado a compra o valor, como vocês já podem ver aí o preço que ele custou esse é o MD4030 vocês estão vendo é um detector barato, não é um detector profissional mas é um detector que funciona andei pesquisando aí e pra não estar realizando testes aí eu vou estar postando esse vídeo exclusivamente no canal sempre Android e também vou estar postando aí no canal Garimpeiro Rural então, se você não é inscrito no canal Garimpeiro Rural, já se inscreva aí e já deixa aquele like nesse vídeo pra ajudar, beleza galera? eu vou eu vou começar aqui mostrando aqui a vocês, ó o valor foi R$166,16 mas eu paguei mais caro galera, porque eu paguei mais R$30,00 de frete estava mais barato pessoal não paguei R$166,00 se eu não me engano foi R$150,00 mas já aumentou ele aumentou ele estava mais barato e também ele o frete o frete foi R$30,70 como vocês podem ver via Brasil Direct Mail eu vou estar mostrando mais detalhes aqui da compra eu vou estar mostrando mais detalhes aqui, ó o pedido foi enviado o pedido apresentado dia 12 de janeiro de 2020 eu acredito que foi no domingo que eu resolvi comprar ele pagamento confirmado no mesmo dia processamento do pedido dia 12 no mesmo dia está dizendo aqui no site pessoal que ele foi enviado no dia 16 hoje é 17 então quer dizer que está dizendo que foi enviado ontem correto? diz aqui que foi enviado ontem mais uma coisa que eu estou achando meio chata galerinha é que ele não está, ó nenhuma informação de logística temporária ele não está me mostrando nem o código de rastreio eu não sei o que está acontecendo já entrei em contato com a Banggood eles disseram que ia em até dois dias ia ser disponibilizado aqui o código bom galerinha só uma pequena correção aqui, ó que eu acabei de entrar em contato com a Banggood novamente a Banggood me retornou esse código aqui, ó de rastreio por motivos de segurança não vou mostrar todo ele aí eu vou tampar uma parte dele mas eles acabaram de atualizar o site aqui então entrando em contato com eles hoje mesmo dia de 17 foi atualizado aí o site e disponibilizaram aí o código de rastreio beleza? vamos dar continuidade ao vídeo eu não sei até aqui eu não vi nenhum código de rastreio eu vou aguardar mais uns dias aí para ver se não aparecer esse código porque como vocês sabem a situação precária que é ocorrer brasileiro a gente tem que estar acompanhando sempre aí a nossa encomenda para saber se o local que ela está, né? porque sem o código fica complicado mesmo aqui é o aparelho, ó tá aqui o valor que eu comprei, pessoal 152,86 aí aqui como vocês podem ver, ó é o seguro de envio que a Bambu disse que não se responsabiliza em caso de furto ou roubo se se não pagar essa taxazinha aqui então eu optei por pagar e o frete que foi 30,12 aí somou o total ficou 189,09 eu dividi ele em duas vezes aqui, ó como eu não sou rico sou pobre, né? então tem que comprar dividido aí, galera eu vou estar mostrando mais detalhes aí vamos ver aí o tempo que vai demorar para chegar eu vou esperar mais uma semana aí eu acredito para ver se eles me fornecem esse código porque tem que ter o código sem o código é complicado esse correio brasileiro aqui tem outras compras que eu fiz que já está no Brasil essas três compras aqui, ó esses dois aqui vai ser para a fonte de bancada se você ainda não viu eu vou deixar aqui a playlist aqui em cima e um card aqui para vocês também verem como participar do sorteio assim que chegar eu vou estar montando isso aqui na fonte e vou preparar ela toda para organizar o sorteio aí para os inscritos aí do canal vocês podem ver que já está no Brasil então o intuito do vídeo é isso aqui, ó o detector de metais MD4030 eu comprei ele no site da Banggood não estou vendo nada da Banggood para informar isso mas eu vou aguardar a chegada aí assim que chegar eu passo mais informações para vocês tá certo, galerinha? galera se você quiser continuar acompanhando vídeos desse canal continuar recebendo notificações ou então se você ainda não é inscrito e não recebe chegou aqui por acaso já aproveita aí clica aí no botãozinho de se inscrever já deixa o like e ativa o sininho para você estar recebendo aí as notificações dos novos vídeos beleza, galera? então é isso aí fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser fui canal sempre é droide tchau 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 tchau